Olhos de paixão Lábios de carmin, peixes de hortelã Pele de maçã, cheiro de jasmin Sorriso inocente a me iludir Voz de sedução, você é a canção Mais linda que eu ouvi Minha loucura, minha perdura Ah, se eu pudesse escrever O quanto eu te amo O quanto eu te adoro Nessa canção seria pouco pra dizer Doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Sorriso inocente A me iludir Voz de sedução, você é a canção Mais linda que eu ouvi Minha loucura, minha perdura Ah, se eu pudesse escrever O quanto eu te amo O quanto eu te adoro Nessa canção seria pouco pra dizer Doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração Já não sei mais viver sem você Doce paixão no coração